O sexto lote de vacinas chegou ao aeroporto de Fortaleza às 10h55 da noite desta quarta-feira. Dessa vez, foram 49.200 doses da chinesa Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O quinto lote, com 80.500 doses de imunizantes, havia chegado no fim da manhã. A distribuição para os municípios da nova remessa da vacina Oxford-AstraZeneca começou ainda ontem à noite via transporte aéreo e terrestre para as 22 áreas descentralizadas de saúde. Também foram enviados para os municípios a nova remessa da Coronavac, que equivale a 50% referente à primeira dose, beneficiando idosos a partir dos 75 anos de idade. O Ceará recebeu as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus em 18 de janeiro. O segundo lote chegou no dia 23, em seguida no dia 25. Em 6 de fevereiro, o Estado recebeu mais uma remessa do imunizante e nesta quarta-feira, dia 24, mais duas.